É, não tá fácil. A gente tá vivendo aquela fase que a trave fica maior que a rede, que a bola teme não entrar, e tá difícil de aceitar. Na verdade, a gente nunca foi de concordar com o que nos foi imposto. Na terra onde o improvável é a regra, não se segue muito a lógica, e por isso é ainda mais difícil de aceitar. Mas se nem em 95 a gente desistiu, não vai ser agora. Depois deste histórico intervalo dentro do campo, que foi uma ideia de todo o grupo do Santos, que o Cabralzinho levou em consideração, assimilou e também ficou aqui. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Gol! Gol do Santos! Para quem tá mais acostumado a entortar a coluna do adversário e desvirar a faixa, virar essa fase é novidade. Mas nós já provamos que quando a gente tá junto, coisas mágicas acontecem. Então não desacredita não, a maré vai virar. Porque como disseram um dia, o Santos é assim. Agoniza, mas quando roda... É embaçado. Não é o Flamengo, não é ninguém, é o Santos. Nenhum clube é maior que o Santos fora do Brasil. Nenhum. O Santos é o clube mais conhecido mundialmente. Mano, qual que é o futuro sendo do Santos? Porque foi um time que, ó... Se você pensar, era Pelé, aí depois veio a era dos meninos da vila. Rubens Feijão, Pita, esses caras todos. Gilberto Costa que veio ontem aqui. Igor, você pode falar sobre isso, mano? O que o Santos... O destino do Santos é vencer sempre. O destino do Santos é vencer sempre. Independente de time, a gente já foi campeão com vários... Com craque, com bons jogadores. Nós fomos campeão com o Robinho, o Robinho sai... Ah, acabou o Santos. Aí veio o Zé Roberto como campeão. Verdade. Kleber Santana, campeão. Foi campeão com... Foi vice-campeão com o Márcio e o Neymar com 16 anos. Todo mundo falou do gol do Ronaldo, mas ninguém lembra. O Santos já estava beirando a zona do rebaixamento e foi ganhando até chegar vice-campeão, perdendo para o Ronaldo. Ninguém colocava o Santos como para a disputa do título. Tirou o Palmeiras, que era o favorito, certo? Do Luxemburgo, duas vitórias, uma em casa e uma fora. Era Márcio e Neymar. Molequinha ainda. É, então... O destino do Santos é vencer sempre, irmão. Com o Neymar ou sem o Neymar. O Santos já existia antes do Pelé, continuou depois do Pelé e vai continuar depois do Neymar. É o campeão dos campeões Santos que brilham Com o coração... Eu! Eu! Tchau, tchau.